Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Rumo Estrelato, vocês sabem que a gente tá na Juventus E galera, tivemos um problema, eu estava jogando Rumo Estrelato, eis que infelizmente eu não gravei Eu viajei aqui e não apertei o botãozinho de gravar, mano Só vamos atualizar vocês então, não tivemos jogos tão importantes assim, tá? Porém tivemos algumas boas atuações do Lucas, inclusive hat-trick Olha só, a gente enfrentou aqui Cagliari, empatamos, depois a gente meteu 4x1 em cima do Tchêvo E aqui o Lucas fez 3 gols Depois enfrentamos Young Boys pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2x0 fora, o Luquinha fez o gol Vencemos o Torino com o gol do Lucas de novo, e aí dois empates seguidos no italiano Agora chegou a hora de enfrentar o Barcelona No vídeo que vocês não vão assistir porque eu não gravei, eu mostrei tudo isso, mano Então eu vou mostrar de novo aqui, de novo não, primeira vez pra vocês na verdade O nosso grupo da Champions League O grupo da Champions é esse, Barcelona, Everton e Young Boys A gente tá em primeiro, porque a gente venceu aí de 2x0 o Young Boys E o Barça venceu de 1x0 o Everton Pra mim é um grupo bem complicado, tá? Porque Everton e o Barcelona ali são timezinhos chatos Até o momento, então, a gente tá em sétimo aqui na Liga Italiana Temos 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates O time tá bem, tem jogado bem todos os jogos praticamente Porém, nas últimas partidas que a gente patou de 0x0 a gente perdeu muito o gol E agora a gente vai enfrentar o Barcelona Olha ali o time do Barcelona, mano Dembélé, Ari, Zaniolo, Alenha, Arthur, De Jong, Rande alguma coisa Marcelo, Titi, Fernandinho, cara E Pepe Reina Na reserva eles tem ali o Havertz, Soares, Augustinho ainda joga lá A gente jogava com ele Enfim, esse é o Barcelona do Valverde Juventus do Sarri Hoje vai com o Lenz no ataque, eu não sei o porquê, mano Olha que bosta, mano Porque o Fábio Silva tá jogando bem Na verdade, perdeu muito o gol O Higuaín também é melhor que o Lenz no ataque, né A Meuka vem, então, com o Douglas Costa Matuidi, Fernandes, Quadrado Hernandes, Delic, Rugani E gol pelo Nazag E o Perino, gol Aí, verdade, e o Piquet tá aqui na Juve Piquet e Edu Dracena Olha aí As contratações maravilhosas da Juventus Então, até o momento, só pra atualizar todo mundo Temos 10 jogos disputados 10 gols marcados Galera, me perdoa aí pelo vacilo de não ter gravado Os jogos ali que eu não mostrei pra vocês Foi uma pena, mano Porque o episódio tava espetacular A galera da live assistiu Mano, teve golaço Teve, putz Foi maravilhoso Mas tudo bem Vamos lá Vamos enfrentar aqui O Barcelona Em casa Pela Liga dos Campeões Segunda rodada Olá amigos, estamos aqui para acompanhar as emoções da segunda rodada da fase de grupos da competição O time mostrou uma boa vitória no primeiro jogo E vê a partida de hoje como a possibilidade de se descargar da maioria dos adversários E assumir a condição de favoritos e assumir a condição de favorito ao primeiro lugar do grupo Com a possibilidade de encarar um adversário menos qualificado na próxima fase Vamos ver se eles conseguem traduzir este pensamento em dois A torcida que fica atrás dos gols Dá um show à parte por aqui Todos apoiando a grande É que é a senhora do futebol italiano Autorizado está Começa a partida Luquinhas contra Barcelona Um time que ele fez muita história Só vamos Cuidado Ari Ari vai bater Vai fazer o gol Ari Golaço Ari fez tudo direitinho Tirou do zagueiro e bateu forte Camisa 5 Não sei quem é Mas está fazendo gol em cima da Juventus Ah cara Não acredito Sempre esse gol de atacante Ganhando assim né Tipo Protegendo a bola Girando Ó Cara No livro pra gente tomar gol pra caramba assim Bola na frente Lucas botou na frente Ganhou Sai goleiro Toquezinho por cima Pra fora Tudo direitinho Putz Ganhamos na velocidade Ó lá Botamos na frente Tirou do goleiro Mas a bola foi pra fora Mano Olha o cruzamento Não Mais um do Ari Ai Ari Ari matador de Juventus Que isso Quem é esse cara mano Pô Pô A zaga hoje Logo hoje né A zaga tá uma mãe Cara Tá deixando passar Tudo velho Tudo Cruzamento Olha lá Putz Passou meio todo mundo O Ari Faz mais um Pro Barcelona Primeiro tempo Já foi Estamos perdendo 2x0 Em casa Cara Complicada aqui A situação Da Juventus Boa bola Fábio Silva Não Toque em mim Cruzamento Lucas dominou Bateu Vamos Bora Pega a bola Dá pra pegar a bola Não me dá tempo De empatar esse jogo mano Juventus Diminui Com ele Nem comemorou mano Pegou a bola E saiu correndo É isso aí Tem que insistir Cruzamento na área Tirou A zaga Depois nosso meio campo Ganhou a bola E tocou pro Luquinhas Lucas dominou E bateu no cantinho Tocou errado Tocou sem olhar Lucas Ganhou Não A bola era por baixo A bola era por baixo Perdemos Perdemos em casa mano Contra o Barcelona Fizemos nosso gol Porém Ari fez 2x0 E deu a vitória pro Barcelona Eu falei Esse grupo aqui é complicado mano É o seguinte Com a derrota A gente ficou em 3º lugar Falta muita coisa ainda Pra acontecer na fase de grupos Mas temos que ficar ligado Porque Como eu disse Esse grupo não é tão fácil assim Bom O início Do Lucas individualmente Tá muito bem Tem 11 gols E 11 partidas A Juventus Começou bem o italiano Porém Agora a gente tá Em uma fasezinha Meio ruim 3 jogos sem vencer Isso não é legal gente 3 jogos sem vencer Estamos em 7º italiano E pra piorar Perdemos ali Na Champions Olha só Empate contra a Fiorentina Empate contra o Brescia E agora derrota Contra o Barcelona Bom Agora a gente tem o jogo aqui Contra a Lazo Campeonato italiano Lazo tá em 14º Manos Aqui ó O jogo ainda é pela 6ª rodada Sampdoria na frente A gente tá com 9 pontos Ainda assim A gente tem uma pontuação legal 9 Se a gente vencer Acontecer uma combinação De resultados A gente pode ficar em 2º Mas é difícil Tem muito time na frente A Lazo tem 5 pontos Deixa eu ver como é que agora O time vem Ok Fábio Silva voltou Pro time titular Graças a Deus Quadrado também Henricano atrás Direito Não dá pra entender Lucas tá um pouco cansado Mas tá de boa E vamos lá pro jogo Manos Começou a partida Olha que bola da hora Mano O campeonato italiano aqui Tá bem show né Velho Lucas Escapou Cruzou Vamos pra fora Tô falando que a gente tá com azar Que a gente tá jogando bem Criando chance Mas a bola não tá entrando Cara Olha a boa jogada Dribble da vaca Cruzamento na medida Se consagra Não Eu não quero me consagrar Pra fora Tá cerrado Recuperamos Isso Se manda a Luquinha Faz o gol Bate forte pra fazer É isso Já que os outros atacantes Não estão marcando A gente tem que garantir Ele marca de novo Senhoras e senhores Gol do Lucas Gol Levanta a plaquinha pra ele Golaço Golaço Na verdade foi na base Da insistência ali A gente foi tentar roubar Ganhamos Levamos na velocidade E aí finalizou Como ele sabe Finalizou bem demais Primeiro tempo já foi Estamos melhor na partida Temos que fazer mais gol Lucas Bate de esquerda Na trave Quase Boa Isso Pô Era só um toquezinho Pra eu dominar a bola Tocou errado Acabou Voltamos a vencer 1x0 só Só Mas o que importa Os três pontos né manos Ok 1x0 Vamos ver como ficou aqui Subimos para terceiro Velho Falei pra vocês Se desse uma combinação De resultado A gente podia ir lá em cima A gente saiu do sétimo Chegamos em terceiro E temos dois pontinhos Do líder Roma E também Sempdoria Dos líderes né Olha Me parece que o italiano É mais disputado Que a Premier Em que a Premier Dava um A Premier é disputada Porém Geralmente ficava Dois, três times Ali na briga né Aqui olha só Se a gente pegar Do sétimo Até o primeiro Tá bem disputado mano Se bem que é início De campeonato Mas me parece Ser um grande campeonato Aí que a gente vai ter Pela frente Bom agora a gente foi Convocado pra seleção Brasileira Temos dois amistosos Interessantes pela frente É Argentina E Portugal Essa seleção brasileira Atualmente Só pra vocês dar uma olhada Olha o Fábio mano O Fábio já evoluiu de novo Tá com 86 de overall Interessante cara Daqui a pouco vai começar A surgir os grandes jogadores Aí que se aposentaram Os caras vão tá bom de novo A Argentina também Interessante Não tem um Messi Só que eu vou simular Porque são amistosos né Então vamos lá Brasil perdeu da Argentina Triste Triste Mas tudo bem É um amistoso E agora Brasil e Portugal Deixa eu ver se o Cristiano Ronaldo Júnior tá na seleção De Portugal Tá ali ó Com over 85 mano Interessante né E vamos simular de novo E aqui a gente venceu Portugal por 2x0 E agora voltamos pra Itália Lucas pegou o avião De onde ele jogou Chegou na Itália Pra se concentrar Porque temos 3 jogos importantes Copa Italiana Ida e volta Contra o Crotone E depois Jogo contra o Everton Esse jogo aqui Pela Liga dos Campeões É extremamente importante Manos Mas isso É daqui a 2 jogos Agora vamos nos concentrar Na Copa da Itália Lucas tá um pouco cansado Mas tá ok né Vamos para o ataque Junto com o Fábio Silva Primeiro jogo é em casa Se a gente conseguir um resultado aí Tipo 2x0 3x0 A gente pode até Ir mais tranquilo Para a próxima partida Nós vamos com o uniforme Principal O time deles vai com o uniforme Reserva E bora pro jogo Vamos lá Começou a partida Só vai Pela Copa da Itália mano Juventus e Crotone Lucas Escapou Esquerdinha agora Pra fora Boa jogada mano Boa Tentar botar na frente Vamos ver se a gente ganha Boa Arrancamos bem Fábio Silva tem que se posicionar Ah Eu tentei fazer o fake chute Mas dando break Entendeu Meu bonequinho fez o fake chute E continuou correndo Escanteio Tô no primeiro pau Bola vai pro Lucas Mas foi muito alto O goleiro saiu bem Agora Bate de primeira Bateu Passou perto Ah Que chance Que jogada mano Olha lá Putz Era um pouquinho mais fraco Ah Driblou Fácil Cruzamento Não Olha a zebra Olha a zebra Mano Bola nas costas Do Rabiot Parece ali Melchiorri Abre pra cara O Melchiorri Deixa eu ver Primeiro que o Fábio Silva Foi treblado ali Putz Bizarramente Não Não foi Foi o 28 Não sei quem é o 28 Bola nas costas dele Acabou o primeiro tempo Cara A gente tem que tentar o empate Pelo menos né O certo seria a vitória Estamos jogando contra o Crotone Cara Não sei nem se esse time É da primeira divisão italiana Bola nas costas Será que a gente vai tomar o segundo Do Crotone Foi bem Perdeu Perdeu Ganhou a bola Não Cersley Salvou Cara Vocês estão de zoeira comigo né mano Boa Alguém tem que vir comigo mano Fica se manda Voltou na frente Lá vai ele Bate 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 Golaço Bora Vamos Pega a bola Sai Deixa eu pegar a bola Vamos tentar virar esse jogo Ah Chuta mesmo então Bora mano Botou a arrancada Ninguém pegou E depois Deu Tapinha Matador velho Ele deu uma arrancada Absurda O Tapinha Também foi Olha ali ó Só pra tirar do goleiro No cantinho Um golaço Boa Isso Isso Faz gol Tapinha Pegou Quase Cara Deu uma adiantadinha a mais ali Não domina A bola correu um pouquinho Boa jogada pelo meio Higuaín deu um tapa bonito Aí ó Uma dominada demais Aí ficou longe do corpo a bola Lucas Foi falta Mas tudo bem Higuaín perdeu a bola Vamos empatar hein Caraca Empatamos contra o Crotone Mano Olha a situação Isso que a gente quase tomou mais dois gols aí de cabeça Manos E aquela coisa Tá ali ó Crotone cara A gente vai jogar contra eles de novo na casa deles A gente tem que fazer pelo menos um gol Se terminar 0x0 A vitória é deles Porque eles fizeram um gol fora de casa Então temos um desafio Pela frente Nosso time não tá aquelas coisas Tava bem No episódio perdido Que vocês não vão ver O time tava muito bem No episódio de hoje o time já tá dando uma caída Ah mano Complicado Porém o Sarri já escalou o time pra enfrentar o Crotone Lucas tá pra baixo Tá cansado Tá jogando todos os jogos Aí o Marcelo Marcelo vai jogar hoje ó Na lateral direita É melhor que o Henrican pelo menos né E o Jadson vem pro time titular de novo O que é triste né Vamos ver Como é que vai ser esse jogo A gente precisa vencer manos Vencer ou empatar aí com mais de um gol No caso 2x2 a gente passa também Vamos com o uniforme reserva Bora pro jogo Bora lá Luquinhas Vamos Juventus Ajuda também Porque só o Lucas tá jogando esse time E começou a partida Estádio pequeno do Crotone Tá chovendo Luquinha gosta de jogar estádio assim mano Pra fazer uns 3 gols Vamos ver se vai rolar hoje Vamos Vou botar na arrancada Isso Se manda Lucas Faz o cruzamento Tem lá do outro lado Cruzou Faz o gol Vamos Fábio Silva É isso Tu tem que fazer os gols rapaz Tá perdendo muito gol ultimamente Fábio Silva faz Mas e a velha história Quando tem gol tem assistência do Lucas Tença Que bola maravilhosa mano A gente arrancou pela direita Primeiro tabelinha com o Jadson Isso mesmo Você não tá ouvindo errado Jadson Cruzamento depois do Lucas E o Fábio Silva mergulhou pra fazer Bola nas costas do Marcelo Opa Marcelo deixou o cara passar Lá vem o Crotone Pode bater Quase Bola na frente Boa bola Se manda Lucas Botou na frente Bate Bateu Pegou o goleiro Quem chega Faz Jadson Jadson Nunca critiquei É o segundo da Juventus Boa É isso aí Jadson Gol do Jadson Nunca vai Quer dizer Vou falar mal dele Pra ele fazer mais gol ainda É sempre assim cara Quando a gente fala mal de escada Eles vão lá e fazer gol Então Jadson Fez o gol Gol importante Agora pra dar uma tranquilidade Boa tabela de Lucas e Fábio Silva O Lucas saiu na frente Deu um toque Não foi tão forte Mas o goleiro deu um rebote Pro meio da área E aí Jadson fez Vamos ver Luquinha Quem sabe Vai Luquinha Capricha Pra gente Pra gente Pegou o goleiro Mano Que defesa Escanteio Bola no primeiro pau Lucas Cabeçou atrás Pegou o goleiro Acabou Sai fora Bora Zebra Show Zebra Mandamos a Zebra Embora que vencemos E garantimos a classificação Pra próxima fase Bom manos Eliminando o Crotone A gente vai enfrentar o Sampdoria Olha Sampdoria tá em primeiro Campeonato Italiano Não vai ser fácil Cara Eu não sei como é que tá O time do Sampdoria A gente vai ver ainda Mas Tende a ser um jogo difícil E hoje É dia de Champions Amigos Se é dia de Champions Vocês sabem que é Jogo difícil né A gente não tem vida fácil Aqui na Juventus não Cara Tá complicado Bom Vamos enfrentar o Everton Se a gente perder Vai ser muito complicado Para as nossas pretensões De Champions League A gente tem que vencer Mas o jogo vai ser fora Inclusive aqui manos Ó O artilheiro aqui da Champions Gabriel Jesus tem 4 gols Lucas tem 3 A briga tá boa Depois vem o Dolberg com 3 Aspas Geobels com 3 E o Ari também tem 3 Como é que será que o técnico vai escalar Lucas e Fábio Silva Putz Lucas tá ficando cansado Tem que descansar uma partida O Rabiot vem pro jogo Marcelo na ponta esquerda Interessante Marcelo na ponta esquerda Delite vem pro jogo Quadrado também Agora Olha o time deles mano Eles tem O Kim Que tem 88 de overall O Richardson tá com 78 Luiz Gustavo Jogou na lateral esquerda Meu Deus Que bizarro E tem dois volantes bons né Um de 82 Outro de 84 Eu falei pra vocês Esse grupo aqui tá complicado Vai ser um jogo bem difícil Contra o Everton Só que a gente vai lá né mano Vamos jogar na Inglaterra A gente já fez gol no Everton Quando a gente tava no Liverpool Se eu não me engano Vamos jogar de uniforme Reserva E bora pro jogo E começou a partida Jogando contra o Everton mano Saudade de jogar na Inglaterra né Depois de 3 temporadas Praticamente no Liverpool Estamos aqui novamente Na Inglaterra Porém jogando Pelas Juventus Vamos fazer gol aqui Eu sei que eu já fiz gol contra o Everton mano Vamos lá Lucas Tem dois em cima dele Nath Meteu o carrinho Foi bem Foi bem Perdemos na velocidade Olha o King Girou Vai fazer Vai bater Pegou o goleiro Se manda Sai fora Tentaram puxar ele O bonequinho tá morto Cansado cara Ele tá perdendo todas Na velocidade E no corpo 0x0 Jogo complicado Não podemos perder Empate Até vai mano Depois dá pra recuperar Agora a derrota vai ser Doída Boa Olha o Fábio Silva na área Fábio Não Não Fábio Silva Lucas conseguiu escapar Solta a bomba Subiu demais Marcação Escapou Vai de esquerda Lucas Ah Treinador Tira o Luquinhas Lucas tava cansado Entrou de bala Interessante né Porém cara Não se tira o Lucas Tá ligado Melhor jogador do mundo Vamos ver o que vai rolar Se a Juventus consegue fazer um gol Pelo menos não tomar né Quem sabe agora Quem sabe agora Ai quase Lens cruzou Iguaí Perder Mas Não 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 dá Não dá Quem sabe agora Marcelo Marcelo Botou na frente Ganhou Vai Marcelo Se consagra Toca Rabiô Chuta Vai Iguaí Não Velho Não é possível Empatamos o jogo Tá Pelo menos não perdemos É um resultado bom até Porque Vamos jogar ainda o jogo em casa contra o Everton Bom Barcelona disparou na frente com 9 pontos Barcelona tem 3 vitórias em 3 jogos Cara Nosso próximo jogo vai ser contra o Everton Depois a gente joga contra o Barcelona E depois contra a Young Boys Nossa vida não tá fácil na Champions